cara, a parada, tu falou ali, a parada que mais me acho que abriu portas as primeiras portas, acho que foi eu trabalhar na live lá com excelente clube de DJ e também no staff ali na FA, porque eu conversava com as agências, tá ligado? Eu conversava com o Falabella, pô, eu quero o Capitão Hulk, quanto que é? Aí eu negociava, pô, qual data que tem? Ah, só tem essa, pô, mas não pode fazer a outra, a gente quer talvez uma sexta não consegue essa sexta, não sei o que, pô, vamos baixar o preço, né, porque sexta-feira, não sei o que, saca? Então, conquistei assim e até, conquistei até a confiança do Falabella, teve uma tour do Capitão Hulk que foi cancelada, uma data dele ele veio, cara, tô com essa data do Capitão Hulk, eu preciso fechar porque senão eu vou perder a tour dele e só tinha uma semana e eu tinha também conquistado a confiança do pessoal do Natural Forest e eu fui lá e ofereci o Capitão Hulk por um preço muito abaixo, né, do que era o cachê deles, nossa, sério quero e consegui fechar o Capitão Hulk pra eles, tá ligado e cara, ainda foi muito bom que a festa tipo, deu sold out, tá ligado no auge do Capitão Hulk que ele lançou o projeto foi um auge, tipo, deu sold out então já fez uma moral aí também, né é, e tipo assim, tu falou que não é um pouco, não é muito sorte mas é um pouco de sorte também, porque tudo que eu ia fazendo de querer ajudar a cena de querer ajudar os eventos foram dando certo claro que teve muita coisa que deu errado, né mas pô, uma vez eu fechei um artista pra Life e tipo, pô, deu preju aconteceu também mas deu muitas deu certo o Capitão Hulk que foi na Life deu certo Liquid Soul deu certo esse Ventura deu certo pra caramba uma vez a gente levou o Darth Vader também deu muito certo o Dust Loud deu ok, sabe então tipo, deu várias coisas dentro, assim e algumas aconteceu depois mas também por causa do caminho que a cena também tava tornando de Floripa, né a cena de Floripa não precisar entrar isso foi caindo, caindo, caindo porque no começo no clube era legal mas a galera não enjoa de estar sempre no mesmo clube fechado ainda, né é, lugar fechado lugar fechado a galera quer sempre uma festa open air com decoração diferente, né isso que atrai então quando tu começa a fazer muita festa no mesmo clube com a mesma né, decoração com o mesmo layout a galera cansa daí foi cansando um pouco e foi caindo e até que chegou uma hora que foi e quando ninguém tinha mais evento hoje não tem hoje não tem nada, praticamente na cena que tem toda uma decoração é que o texto tem isso, né faz parte da experiência da cultura toda faz parte vou tirar o casaco que tá forte fica à vontade não, aqui esquenta mas é isso tipo bem o que você falou agora a Parque Arte né, mano que tá muito massa, né sim, a Progressive lá é foda nossa, a Parque tá muito massa é porque o Marco o Marco é bravo pra caralho todos ali todos ali mas a questão de só a Prog agora antes a Prog sempre teve várias decorações diferentes então tipo já vem da cultura do Progressive do Trens ali sempre tem uma decoração assim agora tipo todos os rolês que estão tendo na Parque Arte tá tendo ah, depois da pandemia que voltou tudo tá muito diferente então toda festa assim eles porra tá superando as expectativas porque cada festa tá sendo mais top que a outra tipo você tem telão iluminação então tipo você vai você não sabe o que vai ter não vai ter mesmo sendo o mesmo lugar clube isso é uma coisa que a gente pecou lá atrás na live o Marco tocou várias vezes lá várias e é uma coisa que a gente pecava porque a gente não investia nisso a gente não colocava decoração era só o clube que tem uma tenda muito bonita tipo a do Parque Arte só que porra é uma tenda só branca tem um layout legal mas é aquilo enjoa tu se sente sempre no mesmo lugar sei lá não é só a atração que vende tá ligado o ambiente também e também começou sei lá o público começou um público muito estranho que não é da rave que não é tipo sabe começou a queimar um pouco o lugar ela começou a fazer pra ganhar dinheiro festa de funk começa a misturar muito as coisas hoje até engraçado que eu tava conversando com o dono de uma gravadora a Nano Nano Records e eles antigamente lançam principalmente o Full On Psychedelic só que eles já lançaram algumas mais lentas e tal de progressivo e tal só que hoje eles não querem lançar porque eles viram que uma gravadora de nicho que dá certo hoje e eu acho que isso em tudo em tudo num clube se tu vai fazer um clube pra tocar tipo ah beleza tu quer fazer uma noite de técnico uma noite de psi ok é eletrônico agora tu vai botar sertanejo funk pagode tu confunde o teu público o teu público e 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 o teu público